Escolta Zoom, tá? Pra divertir Você só entra quando eu entrar Só vale quando eu pulir Só mexe quando eu mexer Só sai quando eu sair Mas só vou samba com você Pra divertir Mas só vou samba com você Pra divertir O meu amor foi-se embora Do Piauí Só vou samba com você Na roda com você Na roda Pra divertir Você só entra quando eu entrar Só vale quando eu pulir Só mexe quando eu mexer Só sai quando eu sair Mas só vou samba com você Pra divertir Mas só vou samba com você Pra divertir Meu amor na roda Fica num chamego É cada um bigada É um desastre o selo Meu amor na roda Trabalha-me Deus Com chamego É cada um bigada É um desastre o selo Vou de lá Vou de lá Vou de lá Tô na minha casa Eu vim lá de cima samba Eu só vou me parar Quando meu amor faltar Me encabeia Me encabeia Me encabeia Me encabeia Telandia Me encabeia Me encabeia Te encabeia E encabeia Te encabeia Meu prodigio O violão é meu lago Mas ainda tem pouco Tão de engenho, cachaça e alegria Um pouco Olha lá que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando Se o samba é de moça O samba é de moça O samba é de moça Em cadeia Em cadeira Em cadeia 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 Meu amor, tá perguntando Alguma coisa que eu soubesse De lá eu vinha Se lá estivesse Meu amor, tá perguntando Alguma coisa que eu soubesse De lá eu vinha Se lá estivesse É um desastre cego Meu amor, tá perguntando O samba é de moça Cada um brigada Um desastre cego Tô de lá Tô de lá Tô de lá Tô na minha casa Eu vim lá de cima Tô de lá 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 Tô de lá